Bom meus amores, estou tentando ajeitar a câmera aqui para ela ficar mais pertinho de mim, tá? Bom, a receita de hoje vai ser um bolo de cenoura, como vocês já leram. Eu estou aqui com o meu liquidificador, vou colocar a bateria aqui, 3 cenouras médias picadas. Eu piquei ela assim, meio grossinha, só que eu vou colocar ela de pouquinho em pouquinho, tá? Coloco metade, depois eu coloco mais metade. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas eu espero que sim. Bom, agora eu vou colocar uma xícara de óleo aqui dentro, tá? Você pode ir colocando o óleo todo, tá? E 4 ovos inteiros, tá bom? Juntos. Agora a gente vamos bater. Ela é mistério, cheia de segredos, ele é bagunçado, cheio de defeitos, toda noite cai na farra, ele toca o tempo. Como vocês viram aí, eu coloquei o restinho da cenoura, então já acabou esses 3 ingredientes. Eu coloquei um pouquinho só de açúcar. O açúcar são 2 xícaras, mas eu vou colocar, vou experimentar, vou ir experimentando pra ver se já tá bom. Bom, então eu vou voltar aqui pra vocês verem. Tentando ajeitar a câmera aqui pra dar pra vocês verem certinho. Eu peguei uma tigela de vidro pra vocês verem claramente, né? Aqui está o nosso, que a gente bateu no liquidificador, nosso meio bolo, né? Porque ainda falta... Gente, eu vou pegar uma espátula ali pra ficar mais facilitada, pra gente mexer. Bom, meus amores, voltei. Vou ajeitar a câmera aqui de novo, que eu tive que pegar ela pra poder desligar pra vocês. Bom, aqui está a coisa que a gente bateu no liquidificador, então aqui já tá separadinho. Agora eu vou vir com 2 xícaras de trigo. Aqui tem mais que 2 xícaras. Então você vai colocando aos poucos, pra assim que você ver que a massa já tá bem homogênea, e tá bem misturadinha, já tá bem durinha, digamos, é sinal de que ela já tá boa, não precisa de colocar mais trigo. Tá bom? Eu já peneirei o trigo, por isso que eu já coloquei, tá? Muita gente me pergunta se nas minhas receitas eu peneiro trigo. Sim, eu peneiro. Tá bom? Então aqui a gente vamos mexer bastante, até misturar certinho o trigo. Ó. Tá vendo? Agora a gente vamos colocar mais um pouquinho do trigo, porque a massa ainda não deu muito, ó, quase... Não sei explicar pra vocês, ela não ficou boa o suficiente ainda. Gente, vocês não podem deixar a massa ficar muito dura, tá? Porque senão você vai assar o bolo, o bolo vai ficar pesado demais. Tá bom? Junto com esse trigo que a gente não terminou de espalhar ainda, eu vou colocar um pouquinho do fermento em pó. Aqui tem uma colherzinha, tá? Tem uma colherzinha que eu coloquei um pouquinho aqui, vou misturar, depois eu coloco o restinho. Tá bom? Pra ficar mais fácil da gente poder mexer. E eu acabei de fazer cagada aqui na mesa, derrubar um pouquinho, mas relevem. Ó. Tá vendo? Ficou uma massa bem bonita. Olha isso. Agora a gente vai colocar o restinho do fermento em pó. Ó. Acabou o fermento em pó, vamos misturar. Então a massa do nosso bolo está prontinha. Olha que linda que ela ficou. Ficou lindérrima. Eu amei. Ó. Tá vendo? Eu amei. Então, vamos colocar na forma. Aí eu vou ensinar a vocês como eu vou fazer a cobertura. Tá bom? Eu não vou mostrar eu colocando na forma, porque eu não acho necessário. Vou untar a forma com óleo e trigo. E é isso. Vou pegar a câmera aqui, porque não tem ninguém me ajudando, né? Aqui pra gravar. Então, tá ficando meio dificultoso. Mas, se estiverem balançando a câmera aí, me relevem, tá? Meus amores, eu já tive uma ideia de última hora. Eita. Vou colocar com granulados, né? Acho que é o preço. Porque é feio mostrar o preço. Colocar granulados. Aqui sim. Então, vai ficar um bobo de cenoura de formigueiro. Se vocês quiserem, eu ensino a receita aqui pra vocês. Olha. Então, vem? Assim. Agora, eu vou colocar granulado. Aí, fica muito gostoso, gente. Uma vez, um bobo de formigueiro, assim. Nossa. Esses chocolatinhos vai derreter. Então, vai ficar bem gostosinho. Tá indo por essa bichinha? Ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque eu não tenho limite. Porque depois, se faltar uma cobertura, a gente compra outro. Olha isso. Ó. Então, ficou assim. Agora, vamos devolver de volta pra forma. Ó. 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 Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede De um cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Com o sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz E se eu errar Cante por nós Cante por nós A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL